Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês aí que estão chegando no nosso canal, já peço para clicar nesse botãozinho vermelho da tela e se inscrever aqui nos Bastidores da Arquibancada. Não esquece de ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Galera, a notícia de momento aí é sobre a contratação do novo volante, o novo reforço do Botafogo. E em busca das notícias do mercado da bola, a equipe dos bastidores da Arquibancada está apurando quem será esse novo jogador, esse novo reforço do Botafogo. Chegamos aí, após várias coincidências, no nome do Jonas. Ele mesmo que atuou pelo Flamengo, jogador de forte marcação no meio de campo, muita intensidade, pega ali no meio de campo. É um jogador de carência no elenco do Botafogo. E jogou junto aí, foi jogador aí do Ramon Dias, no Al-Rilau aí da Arábia Saudita. E não bastasse essas coincidências, o jogador aí, através dessa reportagem aí que a gente pôde apurar no GE, ele disse o seguinte na reportagem. O volante Jonas, ex-Flamengo, pediu rescisão com o clube árabe por falta de pagamento e treina no Brasil à espera de um novo clube. Alguns clubes aí da Série A sondaram o jogador e manifestaram proposta. Portanto, diante dessas coincidências todas aí, o Botafogo precisando de um primeiro volante, precisando de um jogador de marcação, o jogador livre no mercado, jogador com uma experiência considerável, 29 anos de idade, atuou junto com o Ramon Dias, foi jogador do Ramon Dias. Todas essas coincidências aí levam a crer que, por forte indício aí, que o Jonas pode ser o novo reforço aí do Botafogo. A gente continua ainda no campo da especulação, não tem como cravar nada, mas a gente achou importante trazer essa notícia aqui para vocês. E vamos aguardar aí os próximos capítulos aí para saber se o jogador será mesmo contratado pelo Botafogo e se trata, trata-se mesmo do Jonas aí, ex-Flamengo, que pode estar chegando aí no fogão. Valeu, galera! Senta o dedo no like aí, fogo neles!